E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sanojo e nós estamos aqui para mais um vídeo da série de vídeos sobre Dungeons. Nós já falamos sobre a geografia da Dungeon, nós já falamos sobre a sua fauna, flora, nós falamos sobre as criaturas, as motivações dessas criaturas, sobre bandos de goblinóides com entidades malignas comandando as suas ações e também falando sobre criaturas animalestas, sobre animais, como bandos de mocegos, aranhas, ursos. E uma coisa importante que tem que ser pensada junto com a programação de uma dânia é sobre o seu grupo. Se no seu grupo você tem, por exemplo, um guerreiro, um clérigo, um ladino, pense que seria interessante para esse clérigo enfrentar mortos vivos. Então ter um bando de esqueletos, ou mesmo carniçais, algum espectro, criaturas que sejam malignas, para que o clérigo tenha uma utilidade além de se opor dentro do grupo. Ah, ali você vai poder expulsar criaturas mortas vivas, expulsar o mal, criar um santuário, para que de dentro do santuário os personagens possam se curar e ter um momento para respirar. Então, pense que a dânia, se você tem nesse grupo um ladino, a dânia também pode ser um momento em que o ladino vai ser extremamente útil. Se você está com uma dânia, que é uma caverna, como o exemplo que nós estamos usando desde o começo, você vai ter a possibilidade de dizer que o covilho do Rob Goblin que comanda aquele grupo de Goblins está fechado por uma porta. Ou mesmo que alguém, por algum motivo, há muito tempo atrás, utilizou aquela caverna como um local para esconder algo. Ou esconder a passagem para algum lugar. E vai ter ali uma porta. Essa porta, ela pode ser uma porta simples, com uma dificuldade elevada, para que um ladino vá lá e use seus talentos para abrir aquela porta. Como também, você pode colocar uma porta que, na tentativa de quebrá-la, de destruir a estrutura da porta, ela dispara uma armadilha e essa armadilha, o ladino pode tentar desarmá-la, pode encontrá-la e tentar desarmá-la. Se você não está em uma caverna, mas você está em algo entre uma caverna, em uma construção antiga, é uma ruína que tem uma parte subterrânea, e você acha que seria interessante colocar algumas armadilhas, eu trouxe algumas ideias para vocês. Essas ideias estão no nosso material de referência, que são os livros da 5ª edição. E nós temos, por exemplo, a agulha envenenada. O personagem do ladino tenta abrir a porta e, quando ele erra, ele pode disparar um dispositivo, acionar um dispositivo e, de perto dele, um dardo, uma agulha vai ser lançada em sua direção. Isso também pode acontecer num baú, pode acontecer na porta de um armário. Esse dardo vai ser lançado a pequena distância. Esse mecanismo também pode disparar que uma bolsa, um saco, uma sacola que contém algum gás venenoso seja comprimido por uma rocha e aquele gás ele é disparado com uma espécie de uma nuvem na cara do ladino ou dos personagens que estão em volta dele. Isso pode ser uma coisa simples, como, por exemplo, pode vir para causar coceira, puxão e incapacitar momentaneamente aqueles personagens. Então, com essas ideias, já dá para a gente imaginar que existem propósitos para essas armadilhas. Você vai ter armadilhas que vão incapacitar, que vão prender e que vão matar. Então, um exemplo de uma armadilha que vai prender. Por algum motivo, os personagens estão passando por um corredor, acionam o mecanismo, caso não passem aí no seu teste de procurado. Uma rede pode cair sobre os personagens e prendê-los com fortes ganchos no chão ou com pedras servindo como contrapesos. Uma nuvem de sonífero pode ser acionada sobre os personagens e aí eles vão ter que fazer um teste de constituição, teste de resistência de constituição, para ver se não vão cair no sono, ou mesmo um mecanismo pode disparar o efeito de uma magia. E aí essa magia vai lá e vai prender esses personagens, para que alguém que deixou essa magia ali possa chegar e fazer alguma coisa. Um exemplo de magia feita para incapacitar, você pode, por exemplo, utilizar um fosso, que não necessariamente seja um fosso com estacas. Um fosso com estacas vai causar um dano muito maior, inclusive pode matar algum personagem. Mas é uma coisa simples, um buraco cavado no chão com duas vezes a altura média, ou seja, com 3 metros e meio, 4 metros de profundidade, com ou sem estacas afiadas, apontadas para cima, com um tecido, um couro, restos de folhagem, depende do ambiente. Mas o mais comum é ter sido preso, areia jogada por cima, pequenas pedras, e isso vai passar despercebido da maior parte dos personagens. E quando alguém pisar ali, vai despencar lá dentro e, dependendo da altura, pode sofrer dano da queda, dependendo do que tenha no fundo, pode sofrer dano daquilo que está lá embaixo. O personagem vai ficar incapacitado, ou vai ficar preso, e vai ter que contar com a ajuda dos seus companheiros, ou se o grupo inteiro der um vacilo e cair lá dentro, fica todo mundo preso, até quem projetou aquela armadilha e chegue para fazer alguma coisa contra eles. E a armadilha para matar, aniquilar, obliterar o grupo. Você tem desde esferas de magia, até esferas que vão causar o esmagamento, lembrando os velhos e bons filmes do Indiana Jones, em que um pisão num bloco vai acionar o mecanismo que vai fazer com que o teto desabe, ou que uma pedra em forma de esfera seja liberada, e aquilo vem amolando, ladeira abaixo, correndo o risco de esmagar os personagens. Você ainda tem, também, a possibilidade de preparar armadilhas que disparem setas, como setas de besta, ou que dispara fogo. O livro do jogador da Quintensão traz, inclusive, uma sugestão de uma armadilha, que é uma estátua que costa de fogo. Os personagens vão passando por ali, rola uma estátua, e aí se distraem, pisam lá no mecanismo, e aí aquela estátua costa de fogo em cima dos personagens. Então, qual o objetivo de tirar armadilhas na sua dungeon? É de mostrar para os seus jogadores que você não teve a preocupação só de botar monstros. Não é só uma campanha de matar, pegar e destruir. Você vai ter algo que lembrou que naquele grupo tem um ladinho, que lembrou que naquele grupo tem um clérigo, que lembrou que naquele grupo não tem só o guerreiro. Tá? Então, pensa nisso. Como eu sempre venho falando, não faça da sua dungeon um controle aleatório, e faça na sua dungeon algo que seja relevante para a sua história. Faça com que ela tenha um rekin, um detalhe especial, algo que vá ficar na memória dos seus jogadores. Porque é desse jeito que o mestre se diverte. É dessa forma, é entretendo os jogadores, que a coisa fica interessante para a gente também. Ver as suas reações, os seus sustos, os seus riscos. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal. Nós estamos nas redes sociais. Então, nos siga no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, nós temos alguns vídeos no Twitch. Então, se você gostou, fortalece aí, comenta, compartilhe, e até a próxima.